Segunda-feira é dia de aprendizado aqui, por isso a gente recebe nossos estúdios aqui, a nossa queridíssima professora Mazé que falou que, né, que... Ah, não. Oi, Sandra. Cola a vela. Oi, Sandra. Colar hoje? Não, a gente vai colar. Vamos seguindo aí, bicho. Não, eu tô no ar, naquele programa ruim. Que programa ruim? Ela tá falando que o programa é ruim, cara. Quem foi que chamou a Mazé pra ficar aqui no programa? Ah, tem um Mazé. Tem um Mazé. Aí você já viu, né? Fala assim, não, pessoal. Não fale assim, pessoal. Não fale assim conosco, por favor. Viu? Não, mas foi uma forma de identificar onde eu estou com o Sandra, porque a Sandra anda muito ciumenta com os lugares onde eu dou aula, né? E aí, por exemplo, tem muitas ouvintes que mandam coraçãozinho pra mim, mandam beijo pra mim, confundem o professor. Tem fantasia, né, com o professor. Doido. As alunas, as alunas ouvintes do programa, elas têm essa coisa, né? Sei, sei. E Sandra não gosta, ela fica um pouco ciumenta. Mas vamos que interessa. Qual vai ser a matéria que vai cair no Enem? E isso aí, a dica da senhora hoje vai ser qual dica? Hoje nós vamos aprender sobre verbo. Nossa, até eu. Que susto, velho. O que aconteceu com essa agressividade? Já aumentou o volume da voz. O que houve? Hoje nós vamos aprender sobre verbo. Verbo é uma palavra que indica a ação no movimento, que está no movimento metodológico, que pode sofrer variações de acordo com suas reflexões. O verbo possui reflexões de modo indicativo, subjetivo e imperativo. Tempo, presente, pretérito e futuro. Número de pessoas singular e plural. E voz ativa, passiva e reflexiva. Entenderam, gente? Agora, deixa eu ir. Nossa senhora, professor. O que é isso? A senhora fala rápido. Dá tempo nem de copiar, o aí. Porque eu estou cheio de panela para lavar lá em casa. Ah, é? Olha que legal. Sabe como é que é, né, Dudu? Lava com sua barba aí, esse bombril aí seu aí, ó. Vou lavar com a minha barba. Dá tempo nem de copiar o que a senhora fala, o aí. Não, mas é para estudar, é para pegar rápido, porque aqui é supletivo, eu ganho cinco reais. O quê? Ganho cinco reais. Eu tenho cinco reais na bolsa. Então, é isso. Tem que ser rápido. O que você faz só com cinco reais, o Ray Conniff? Coim? Ô, quiosca de sapé. É, deixa eu te falar. Quiosca de sapé. Como é que destrói o personagem, né, Heraldo? Prazer. Não é sapé, não. Como é que destrói o personagem, né, Heraldo? A gente estuda, hein? Professora, sapé é essa cara. Tanto tempo a gente ata, né, Heraldo? Ó, mas estudem para a prova, tá? Porque vai cair no Enem. Indica a prova, professora. A prova vai ser amanhã. Ah, mas só... Ó. Sete da manhã. Beijo, tchau. Tá, tá, professora. Obrigado, viu? Sete da manhã. Não vou estar nem acordado, senhor. É isso aí. Tchau.